Nós vamos conversar aqui uma questão de geometria que aparece muito aí nos concursos, que a gente chama de regra do bumerangue, regra da asa delta, devido à aparência da figura. Na verdade, o exercício é bem simples, a pergunta dele. Eu tenho aqui essa minha figura e eu quero descobrir se ângulo x ele fornece na questão 20, 70 e 30, qual é o x? Eu posso te contar logo para você ficar com calma. Esse x ele é fácil, esse x você vai obter ele da seguinte maneira, anota aí, x será sempre igual, sabe quem? A soma desses valores, 30 mais 20 mais 70, sempre esse é o valor do x, é a soma desses ângulos bem aqui, 30 mais 20 mais 70, pega a visão e aí você vai descobrir que o valor desse x aqui vai dar 120 graus e aí você sambou na questão, já sabe que se aparecer essa questão no seu concurso, na sua prova, esse x é a soma desses valores aí. Mas você pergunta assim, mas nego lindo, eu gosto de matemática e eu gostaria de saber qual o motivo de ser isso, porque às vezes a pessoa só quer saber, ah, eu quero, ah, tá bom, achei suficiente. Não, amor, ah, tá, eu gostaria que você me contasse por que funciona dessa maneira. E aí eu vou contar para você que aprendeu um pouco mais. Então, por exemplo, por que, aqui ó, imagina só, eu até coloquei uma situação bem aqui e diz assim a situação, eu quero descobrir esse meu x aqui. Aí eu vou dizer o seguinte, que bem aqui eu tenho um ângulo A, vamos colocar bem aqui, aqui é A, bem aqui é B e bem aqui você tem um C, tudo bem? Ângulo A, B e C. Eu sei aqui, pelo exercício que eu falei, que o x é A mais B mais C, mas eu quero explicar para você por que é A mais B mais C. E a ideia é simples, você vem aqui, vai ligar esse vértice com esse outro vértice, vai fazer isso aqui, ó, faz essa ligação. Quando eu fiz essa ligação, você percebe que você tem agora dois triângulos, esse triângulo aqui embaixo, cujos ângulos são x, vou chamar aqui x, bem aqui posso chamar de z e bem aqui vou chamar de y. E eu tenho o maior triângulo. E eu sei o teorema angular de Tales, que diz que a soma dos ângulos internos em um triângulo é igual a 180 Gels. E aí, eu estou dizendo que eu posso, primeiramente, analisar esse triângulo aqui de baixo. Nesse triângulo aqui, o que é que eu posso afirmar? Ah, amor, A, eu posso afirmar, vou colocar bem aqui, que o meu x mais o meu z mais o meu y vai dar 180 Gels, tudo bem? Mas também, eu posso afirmar no maior, eu posso afirmar que no maior o meu a mais z, olha, preste atenção, que o maior triângulo, eu vou ter esse ângulo aqui, e esse ângulo aqui no maior triângulo vai ser a mais z, e aqui será c mais y, pegou a ideia? Então, olha só, eu posso afirmar que no maior triângulo a soma vai ter que dar 180 também, mas quais são os ângulos? Aí você coloca assim, olha, no maior triângulo, Moura, eu vou ter o seguinte, eu vou ter os ângulos aqui, A mais z, coloque aí, A mais z, A mais z, que mais? C mais y, C mais y, mais o B vai dar 180 Gels. Então, esse esquema que eu fiz, eu somei os ângulos internos no triângulo menor e no maior, e afirmei que vai ter que dar 180, mas você percebe que eu posso isolar aqui, nessa primeira equação, eu posso isolar esse z mais y, porque o x está somando, passa subtraindo. Eu estou te dizendo que você poderia anotar aí no seu caderno o seguinte, anote aí, que z mais y será 180 menos o valor do x. Por que isso? Porque eu vou pegar essa minha informação, vou substituir aqui embaixo, eu tenho aqui z mais y, então eu vou apenas substituir. Pega a visão pequeno gafanhoto, olha lá o que eu vou ter. Eu vou ter A mais C mais B mais, a ordem das parcelas não altera a soma, vou colocar aqui do lado. Z mais y, quanto é o z mais y? 180 menos x. E isso aqui é igual a 180. O que é que você pode perceber? Que o 180 está somando, vai passar subtraindo. 180 menos 180 zerou. E esse x está subtraindo, vai passar somando. Então, eu vou ter que x será quem? Quem é o meu x? x será A mais B mais C. Então, aqui eu fiz a demonstração, porque nesse tipo de exercício, a gente afirma, dá esse macete, entre aspas, não é macete, é uma experiência de quem já fez várias vezes o exercício, sabe que esse x aqui, quando tinha a figura parecendo uma asa delta, parecendo um bumerangue, esse x é a soma de A mais B mais C. Para verificar se você entendeu, eu vou deixar esse exercício aqui. Coloca aí nos comentários qual é a resposta e deixa sempre aí um joinha. Até a próxima!